A Constituição nos dá as garantias, agora nós temos que conquistar. Eu às vezes estou me imaginando o seguinte, na Alemanha, por exemplo, o alemão é muito ansioso dos direitos que ele possui. E eu diria mesmo que o alemão chega a ser grosso, quando ele não é respeitado em qualquer dos seus direitos, ele engraça mesmo, exige e grita e cria problemas. E é o que nós estamos precisando fazer aqui no Brasil também, está certo? Com base, com parágrafo, nessa Constituição, nós vamos começar a defender mesmo os direitos, a gritar, a não aceitar. Eu sei que isso não é fácil, é um desafio que nós enfrentamos, porque por outro lado, nós estamos na responsabilidade de construir uma nova sociedade. nada vai cair no céu, nada virá de graça das autoridades. Tem que ser conquistas mesmo. E nós temos aí já algumas provas dessas conquistas, mas temos muitos, muitíssimos desafios mesmo. Obrigado. Obrigado.